Devo esforçar. Eu não sei se eu não sou um pouco louco Eu nunca sei se eu usando de metal A mim eu não partilharia todo A cada um seu sonho e a realidade Tu és minha mulher Que tanto há sofrido Que faz para revivir a todos Tu és minha bebe Que dá-te a meu lado Que eu quero dar-te, meu amor Ok! Vamos a tocar! Chávez! Oh! 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 eu não estou gostando nada que você paga indianos e escreve que ela te apilarou que eu quero dar aquele amor eu minha vida, eu não vou forainei e meu conheço esta é a casa que você passa no meu conheço já tenho de mim como você eu tenho uma barra para isso, em procuro eu não sei como um minhe amasado eu não sei como que há passado eu não tenho cuidado por isso o que eu tenho aqui Vamos! Vamos a Pama! Antônio e Adela! Cusado! Siempre nos Pama! Stop! Eres la mujer, la tienda foi soñado La que hace para reguirlos Eres que me ven, quédate a mi lado Que yo quiero Darte mi amor Eres la mujer La tienda foi soñado La que hace para reguirlos Eres que me ven, quédate a mi lado Que yo quiero Darte mi amor Bueno! Y a ti! Bueno! Y a ti! Y a ti! Jesus, a Listeria, a Listeria Pau, pau, pau Pua, esse abraço, esse abraço